Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. O cantor gospel Matos Nascimento publicou um vídeo ao longo da semana, onde declarou seu apoio como cidadão e influenciador que é, ao deputado federal e possível pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Com 26 anos de carreira, Matos Nascimento diz no vídeo conhecer Bolsonaro há pelo menos 18 anos, e que até o momento, não consegue vislumbrar nenhum outro candidato tão capaz de comandar a nação quanto ele. O cantor também pede que seus milhões de seguidores acompanhem Bolsonaro nessa jornada rumo à presidência, que pesquisem sobre ele e, no fim, todos verão que este é o candidato certo. Surpreendendo a todos, Bolsonaro gravou um vídeo agradecendo ao apoio de Matos Nascimento pela consideração e confiança. Ele disse ter ficado muito contente em ver que o amigo se manifestou publicamente e mostrou mais uma vez a sua simpatia pelo público cristão. As trocas de elogios vistos no vídeo entre o cantor gospel Matos Nascimento e o deputado Jair Bolsonaro, mostram um retrato real entre o relacionamento do povo cristão com Bolsonaro. Esse namoro de fato existe, e todas as pesquisas apontam que ele realmente tem a maior simpatia do povo evangélico, o que sem dúvida fará toda a diferença nas eleições em 2018. Deixe seu comentário, se inscreva para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos para mais um...